Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão um like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito, então não vale assistir o vídeo antes sem deixar sua curtidinha aqui pra ajudar a amiga, tá bom? Combinado? Se você é novo aqui no canal e também está chegando agora, seja muito bem-vindo. É uma honra e um prazer ter vocês aqui também. Vou deixar meu Instagram passando aqui na tela pra caso, se você não me segue, me siga lá que eu sempre estou por lá, tá bom? Combinado? Bora lá pra mais um. Estou cansada. Gi, por que você está cansada, gente? Eu acabei de arrumar tudo aqui, é o vídeo que vocês vão acompanhar agora. Gravei esse vídeo hoje, mas vim agora fazer a introdução aqui pra chegar um pouquinho mais apresentável aqui pra vocês, gente, porque eu estava só o pó da rabiola, então já tomei um banho, lavei aqui o cabelo, ó. Estou mais apresentável e vocês vão ver aí, vão acompanhar o vídeo de faxina. Dei faxina hoje no quarto e... no quarto não, na verdade no banheiro. E aí depois do banheiro eu pulei pro quarto porque teve muita coisa no banheiro que eu tive que tirar e tive que organizar tudo aqui, gente, porque eu não tenho muito espaço pra colocar as coisas que estavam lá no banheiro. Mas não vou falar muito, vou deixar vocês acompanhando o vídeo aí pra vocês entenderem melhor, tá bom? Bom, meus amores, então o meu banheiro ele está assim ultimamente, ele está muito bagunçado, desorganizado, sujo. Então, gente, como eu não uso muito esse banheiro, porque nem chuveiro ele tem, então eu não me preocupava muito, né, na verdade. Mas ele chegou a um ponto, assim, de que eu fiquei já agoniada, falei, não, eu tenho que dar um jeito agora nesse banheiro urgente. Vou colocar um chuveiro nele, gente, vou passar a usar esse banheiro pra tomar banho. Ele fica dentro do meu quarto, então é mais fácil pra eu poder me arrumar, tomar banho. Então vou arrumar um jeito de colocar essas roupas em algum lugar, separar, ver o que eu quero, o que eu não quero. Vou dar uma geral aqui e vou filmar tudo pra vocês. Então, bora acompanhar. Música 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 Pausa para essa cena. Gente, olha isso. Gi, mas você é muito desorganizada, como que essas coisas todas estavam lá no banheiro? Edredom, travesseiro. Gente, lá era praticamente um guarda-roupa, porque como eu falei, eu não uso aquele banheiro. Então, estava servindo normalmente como um guarda-roupa, porque esse meu guarda-roupa, ele é muito pequeno. E não tinha lugar pra eu colocar, gente. Infelizmente, estava tendo que deixar dentro do banheiro, nesse fundo aí que vocês estão vendo. Mas, já vamos resolver isso. Calma, calma, não me crucifiquem. Vamos resolver, vamos limpar e vou arrumar um lugar pra colocar todos esses edredom. Música 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 Bom, gente, banheiro ok. Enquanto o chão seca, eu vou arrumar essa bagunça. Não sei o que eu vou fazer com isso tudo, mas eu vou ver o que presta, o que não presta e vou organizar essa bagunça. Então, bora. Música 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 Bom, amores, consegui desvaziar essas quatro caixas. Eu vou ver se eu consigo colocar algumas coisas nessas caixas e colocar em cima do guarda-roupa. Tem muita coisa aqui, gente. Olha a bagunça. Mas eu já consegui separar bastante coisas que eu não vou usar. E blusas de frio também eu vou colocar dentro das caixas e colocar em cima do guarda-roupa. Meu guarda-roupa tá uma bagunça. Tá tudo uma zona. Pelo menos a cama já tá arrumada. E é isso, gente. Vamos lá aqui. Tem muita coisa ainda pra fazer. Olha a situação disso, gente. Parece que eu tô de mudança, né? Música 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 Se inscreva no canal 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 E eu vou lá na rua ainda Mas eu vou virar aqui a câmera Pra vocês verem como que ficou o quarto Porque eu já organizei tudo Já limpei Comecei essa faxina, gente No banheiro Era 10 horas da manhã E vim terminar agora 5 e meia Quase 6 horas da tarde No vídeo parece que é bem rapidinho Mas quem faz faxina aí sabe que é demorado e cansativo Mas compensa no final, gente Porque fica tudo tão bonitinho Tão organizado Então vou mostrar pra vocês como que ficou aqui Então o quarto ficou assim Aqueles ali são os travesseiros Que a gente dorme Aquelas roupas ali são roupas de praia Que eu vou separar Porque eu vou usar E aí o quarto tá assim Gente, olha essa visão Vocês lembram como que tava isso aqui? Senhor, tava cheio de coisa Mas aí já limpei tudo Passei um pano Varri O quarto eu não filmei muito pra vocês Porque a intenção mesmo era a faxina no banheiro Mas como vocês estão vendo Já tá mais organizado Fiz algumas mudanças aqui, gente Coloquei algumas coisas aqui E tirei as coisas que tava aqui Minha arara tá aqui cheia de roupa Tô ali a cesta de chocolate Que ainda tem chocolate ali E lá, gente, é os meus esmaltes Que eu vou organizar lá naquela prateleira Então tá tudo lá dentro ainda Mas já tá bem organizado, ó O chão tá limpinho, ó Tá brilhando Sacudiu os tapetes Penteadeira também tá limpinha E aí tá assim, gente O meu guarda-roupa Vocês viram que eu coloquei os edredons tudo ali, né Aí eu tive que dobrar tudo E aí o que eu fiz? Ficou aquelas caixas, gente Eu não queria nada em cima do guarda-roupa Mas pelo menos ficou mais organizado Dentro daquelas caixas Como vocês viram Tem coisas que eu não uso Como roupa de frio Custina Muita coisa, gente Que eu não uso Que tava dentro do banheiro Não tinha lugar pra guardar Então eu tive que colocar nessas caixas Mas até que não ficou tão bagunçado Porque tá organizado Tá dentro das caixas Não vai pegar pó nem nada E quando eu for usar Claro que eu vou ter que lavar de novo, né Mas, enfim São roupas de frio E aqui eu dei uma organizada no meu guarda-roupa Limpei aqui os cabides Troquei as roupas Coloquei ali meia Coisas assim de academia que eu uso Aí aqui ficou só esses dois lados, gente Ficou de edredom, olha Que é que ocupava mais espaço também lá no banheiro E as minhas gavetas estão tudo dobradinho Olha Estão cheias Lotadas de roupa Graças a Deus Mas, ó Tá tudo dobradinho Ó Dobrado E dobrado Isso aqui, gente É só leg Pra vocês terem noção Tudo isso é leg E quase nem cabe aqui E tem mais leg aqui Que eu dobrei Aí aqui, gente Em cima eu coloquei meu flamingo Olha que bonitinho Que ficou No espelho E aqui Foi o resultado Do banheiro Vocês viram aí Como que ficou limpinho Ficou bem organizado Ó a pia aqui E agora, gente Eu vou Dar um jeito de comprar um chuveiro Pra colocar ali E comprar um varão maior Pra minha coxina Esse varão ele é menor Então eu tive que improvisar ali Como vocês estão vendo Fica meio estranho Mas é a única forma Que a gente tem de deixar a coxina aqui Mas eu vou comprar um varão maior Vou tirar a medida certinho Pra colocar aqui E aí eu vou colocar o chuveiro lá Mas ficou bem organizado Olha Muito diferente do que estava Dá até alívio, gente Entrar nesse banheiro Porque estava feio o negócio aqui E o quarto ficou também limpinho Como vocês estão vendo Estou até aliviada, gente Nem acredito Então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não vai embora antes Sem deixar seu like aqui embaixo Sem se inscrever no canal Se você não for inscrito O like de vocês, gente Me ajuda bastante na divulgação do canal Então não vai embora antes Sem deixar sua coxidinha aqui Pra ajudar a amiga, tá bom? Vou deixar meu Instagram Passando aqui na tela Pra caso se você não me segue Me siga lá Que eu sempre estou por lá Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo enorme Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau